Tô aqui na nova casa, como eu falei antes, uma nova jornada E eu fico alguns meses aqui, acho que eu não falei isso no vlog, devia ter falado isso no começo Eu vou colocar essa parte no começo então, só pra... né E como vocês podem ver, meu corte já está vazio, já não tem mais nada Minha mala também está pronta, está feita E é isso aí Hoje é quinta-feira, hoje é dia 29 de setembro Tô começando uma nova caminhada, uma nova página na minha vida, uma nova jornada E vocês, vejam junto comigo Beleza, só mais um casaco, e aí deu boa Meu tio vem às duas horas, agora são 20 para as duas, tenho 20 minutos pra arrumar a mala E aí a gente vai pro aeroporto, pra Curitiba, pegar o primeiro voo do dia Só um detalhe que é ruim, é que essa mala é preta E quem viaja no aeroporto sabe que mala preta é horrível de andar por aí Todo mundo tem mala preta, foi o único que eu achei, num preço decente E pra resolver a situação eu fiz um adesivo bem simples, azul e branco, minhas cores favoritas E eu vou colocar aqui em algum lugar Pra diferenciar um pouco E aí 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 Beleza, São Paulo, a parada aqui é rápida, algumas horinhas, quero ver o que eu vou jantar primeiro, tô com fome e depois é Londres, bora E aí 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 Leandro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então muito obrigado por ter assistido Você assistiu até aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu!